Após o treino desta sexta-feira em São Januário, no Rio de Janeiro, Neymar conversou com os jornalistas e reconheceu o favoritismo da Espanha na final da Copa das Confederações neste domingo. Mas o craque disse não temer a atual campeã mundial e bicampeã da Europa. Hoje, a seleção da Espanha é a melhor do mundo, a gente sabe disso, a gente respeita, o favoritismo é deles. Mas foi o que eu falei, dentro de campo a gente tem que jogar o nosso futebol, respeitando, mas sem deixar de lado o nosso jeito de ir para cima, de driblar, de arriscar a jogada mais perigosa. A gente tem que fazer tudo como se estivesse treinando, acho que não pode ter medo, não pode ter medo de arriscar e de tentar fazer o melhor para o Brasil. Para Neymar, a final deste domingo no Maracanã pode entrar para a história. A gente sabe que pode, que a gente pode cravar nosso nome na história do futebol brasileiro, no futebol mundial e a gente sabe da grande importância que tem essa partida. Enfim, vai ser uma grande partida para todos, não só para quem está jogando, mas principalmente para quem está assistindo. Sem dúvida, Brasil e Espanha é uma das finais mais esperadas do futebol mundial. No retrospecto, a seleção brasileira leva vantagem. Em partidas oficiais foram cinco jogos, com quatro vitórias brasileiras. que tem ao meu lado também.